Olá a todos e sejam bem-vindos ao Próximo Nível. Eu sou o Edgar Silvestre, o responsável pelo apartamento de cinema deste site e venho aqui fazer uma espécie de vídeo em divisão do top 10 dos videojogos que já mostriam uma adaptação cinematográfica. Quero convidar para este vídeo o nosso diretor, o Sr. Diretor Daniel Silvestre. Como está o Sr. Diretor? Bem, Ángela Sr. Diretor, muito obrigado por participar Sr. Diretor. É um prazer também, é um prazer sempre ver-te e falar contigo e quero saber então quais é que são os meus 5 filmes que eu gostaria de ver no cinema tendo em conta que vinham de videojogos. É uma tarefa muito difícil, são vários filmes que mereciam chegar ao cinema inspirados nesta indústria, que têm várias ideias. Mas, fazendo isto pequenino e bem docinho, vamos começar então por Borderlands porque Borderlands tem uma escrita simplesmente fantástica que iria adaptar-se muito bem ao cinema e acho que eles fazem um trabalho excelente na Gearbox. De seguida poderíamos passar para um Deus Ex, porque não? Tendo em conta que os jogos foram tão bons e tinham uma premissa tão espetacular. Olha, bem visto. Vamos continuar, vamos continuar para Mass Effect. Mass Effect merecia, sem dúvida alguma, chegar ao cinema. E continuando temos, claro, como não podia deixar de me dizer, Metal Gear Solid que por si só poderia ser quase um filme, tendo em conta que juntávamos todos os jogos a iria ser engraçado. E por fim, temos Legend of Zelda. É um filme que iria ser complicado de fazer, mas tendo em conta que Link sempre precisa acompanhar da Na'Vi e a Na'Vi era uma tagarela de primeira, poderia ser. Mas tendo em conta que também os jogos mais recentes, até Zelda fazia parte da aventura e por exemplo, o Link podia andar com ela quando foi o caso do Spirit Tracks, de um lado para o outro porque não um Legend of Zelda no cinema. Já fazia falta, não era? Se há alguém que percebe videojogos, é aquele senhor. Agora, também dava-me jeito de ter assim uma visão mais feminina. Menina dos Animes, o que é que achas deste tópico? Ok, filmes, ok, pode ser Zone of the Enders, da Playstation 2, o primeiro. Pode ser Kingdom Hearts, que sou fã, desde o início. Olha, essa é a que eu não estava à espera. Persona, pode ser Persona, mas o 3 que eu só joguei da PSP. Heavenly Sword e Mega Man Legend. Pode ser? Obrigado menina dos Animes. E agora, um daqueles momentos raríssimos em que não está a jogar a Halo, vamos ter a opinião do Lemus. Oh Lemus! O que agora é Edgar? Também, então olha, o Chrono Trigger. O Chrono Trigger tem uma história muito fixe, dava um bom filme. Tens o Fallout, tem um ambiente enorme, aquilo, olha, mais um filme bom. Metroid, um filme de ficção científica espetacular. Metal Gear Solid, feito pelo Video Kojima, já imaginaste? Como não podia faltar? O grande diálogo. Ah, eu sabia! Mas tu achas mesmo que eu não iria escolher a minha série favorita? Ainda por cima, tu estás-me a falar sobre isso. Eu ando sempre com o comando da Xbox aqui. Eu vou sair daqui e vou já jogar. Vai lá, vai lá. Também já tenho a linha ao Sr. Ruben Remédios, que vai dar a sua grande opinião. Ruben, o que é que tu tens para nos dizer? Olha o Edgar! Espera aí só 5 segundos, eu já apareço. Depois estou só aqui a aprumar a minha sensualidade, mas espera um bocadinho. Pronto, já aqui estou. Ah, aí está. Ah, então jovem, diz-me lá o que é que tu queres. Queres que eu diga a minha lista de 5 filmes baseados em videojogos que seriam brutais? Então podemos começar com Devil May Cry, eu acho que seria bastante interessante. Mas com o antigo Dante, não é com este novo, que parece o protagonista do Crepúsculo e fuma e tudo. Depois o Onimusha, que para além de ter samurais letais, rimou e tudo, tem também o Jean Renaud, que a qualquer momento poderia chegar montado na sua moto a dizer E isso é sempre muito engraçado quando acontece. Depois também o Kingdom Hearts, este já é aqui um amor antigo. Já desde o primeiro jogo que eu acho que daria um excelente filme da Disney e também da Pixar. E como eu gosto muito de todas as partes e se a Square Enix também quisesse, eu acho que estaria aqui uma excelente experiência cinematográfica. Depois também Shadows of the Damned, eu acho que seria muito engraçado. Uma colaboração entre o Tim Burton e o Quentin Tarantino. Tu, tu Edgar, pois é, tu és o Quentin Tarantino. Eu acho que seria uma boa colaboração com o Johnny Depp como protagonista, como mexicano, e com a Helena... não, ela não. Tem, tem... mas não era uma boa paula. Não era. Mas era um bom filme. E por último temos também o Infamous. E o Infamous porquê? Porque eu tenho a certeza absoluta que seria um filme no mínimo, vá, eletrizante. Bem-hajas, vedete do YouTube. Ora é essa, o prazer foi todo meu. Agora tenho que me ir embora, já está na hora, como vocês podem ver pelo meu relógio. Tenho de espalhar a sensualidade noutros recantos da casa. Pronto, tchau. Muito obrigado a todos. O verdicto final estará em breve no site e a videoanálise deste top também. A videoanálise será feita por mim e um membro da comunidade que eu irei convidar para fazer este vídeo em Google+. Por isso, aguardem-nos e vejam-nos no próximo nível.